Salve galera, tô aqui trazendo mais um vídeo, dessa vez vamos tá fazendo uma abertura de caixas aqui no Brawl Stars Eu cheguei no patamar 30 aí, né, eu fiz todas as missões aqui que eu tinha, todas não, sobrou ainda algumas missõezinhas aqui Mas eu fiz algumas missões que eu tinha aqui e eu consegui tá chegando no patamar 31 do passo, né Meu objetivo era chegar no 30, mas acabou passando um pouquinho, né E chegando no patamar 30 já dá pra tá desbloqueando a Eevee nas caixas, né Tava fazendo uma abertura focada em tá pegando, sendo bem sincero, gears, né, engrenagens aqui pros meus Brawlers Alguns pontos de poder e principalmente ouro Porém, se vier a Eevee é lucro, né, eu não reclamaria se viesse a Eevee, sabe, ficaria super feliz Mas meu principal objetivo mesmo é pegar gears e ouro, né Outra coisa que eu quero também são os novos acessórios, né, que lançou aí 10 novos acessórios E tem alguns que eu quero bastante, como por exemplo, o segundo acessório da Lola, que eu acho que é bem interessante, né Então tá fazendo uma aberturinha aí pra tá pegando gears, ouro, acessórios E se eu tiver sorte, tá pegando a Eevee também aí nas caixas, né Minha chance de tá ganhando um Brawler lendário, né, que é a raridade da Eevee nas caixas, né Como é um Brawler cromático e a temporada dela, ela tem raridade de Brawler lendário pra tá ganhando nas caixas, né A minha chance de lendário é de 2,665, né É quase o máximo, né, ali embaixo na descrição das caixas tem ali o máximo de chance de ganhar lendário, né Que eles colocaram o máximo, um limite depois da atualização das gears, né Então eu tô quase no máximo de chance de tá ganhando lendário e vamos tá abrindo aí algumas caixinhas, né Eu tenho tudo aqui até o patamar 30 Eu tenho essa temporada do patamar 30 até o final com 50 caixas grandes extras E eu tenho essas aqui do caminho de troféus Então, sem enrolação, já bora começar a abertura Bora vir aqui começar primeiro com essas caixas aqui As gemas eu não vou tá pegando, vou tá ignorando, tá Então bora lá, são bastante caixas Boa, já ganhei uma gear de escudo São bastante caixas, então eu vou tá tentando abrir rápido, né Porque senão é complicado Não vou tá abrindo em ordem, né, tipo de caixa pequena primeiro Depois caixa grande Opa, boa, ganhamos aqui uma Star Power da Lola já, né Se não me engano é a única Star Power da Lola que eu tenho agora, né Então, eu não vou tá abrindo em ordem Porque senão acaba demorando muito, né Você abrir primeiro caixa pequena, depois caixa grande E por último o mega caixa, né Acaba demorando bastante mesmo, né Outra coisa interessante dessa abertura também É que olha só aqui nos meus Brawlers, né O meu Coronel Ruffs, eu quero ver se eu vou conseguir colocar ele no nível 10 Aqui nível de poder Olha o meu Coronel Ruffs, cadê ele? Aqui, aqui Ele tá com 574 pontos de poder Mas eu nunca coloquei pontos de poder no Ruffs Isso daqui foi tudo em caixa Eu nunca coloquei um sequer ponto de poder nele Então, vamos tá vendo aí se a gente consegue tá colocando Ruffs no nível 10 Sem nunca ter colocado ponto de poder nele, né Também é outra coisa que eu queria tá vendo, né Opa, boa, já ganhamos aqui o novo acessório da BB Mega Groot, né Se vocês quiserem um vídeo testando esses novos acessórios Digam aí nos comentários Tô pensando em fazer vídeo testando dois Ou três acessórios por vídeo, né Desses dez novos aí Opa, boa, ganhamos aí a outra Star Power da Lola Maximizamos aí a minha Lola Na questão da Star Power, né Se eu não me engano, eu só tenho agora pra ganhar A segunda Star Power da Maggie e a primeira do Fang, né E aí eu volto a ter todas as Star Powers do jogo Que nem eu tinha antes, né Boa, 40 pontos de poder Vou colocar tudo aqui no Stu, né Lembrando também que ponto de poder de Brawler Eu vou tá... não vou tá colocando em nenhum Brawler por enquanto Ponto de poder desses que tem no passe Porque se eu ganhar IVA eu já coloco nela Pra tá colocando ela aí num nível de... de poder bom Pra tá pelo menos pegando um acessório, né Bom que eu tô ganhando bastante Gear de Escudo, né Infelizmente só tô ganhando escudo Não tô ganhando nenhuma de dano que eu também tava querendo Mas Gear de Escudo já ajuda demais E já sou satisfeito de tá ganhando algumas aqui, né Bom, por enquanto já estamos aqui no patamar 50 do passe do Fang, né Ainda tem mais ali as caixas do outro passe Mas por enquanto não veio... Boa, mais que o outro assunto Boa, ganhamos aí Star Power da Maggie Agora a segunda Star Power da Maggie Agora a meia Maggie também tá maximizada na questão de Star Powers Vai faltar só mesmo a Star Power do Fang, né Deixa eu ver meu ouro, quanto que eu já tô 3.682 Já é uma quantidade de ouro absurda já, né Já dá pra colocar uns dois Brawler Não, acho que só um no nível 10, não sei Mas enfim, já estamos aqui no patamar 54, né Dá uma dó abrir essas caixas Mas ao mesmo tempo, né Uma felicidade, cara Porque eu tava me segurando muito pra abrir essas caixas Principalmente por causa da questão das Gears Porque eu tava querendo colocar A Gear de Dano no meu Gale no nível 3 Só que eu não tenho o Gear de Dano Então eu olhava toda vez que eu, tipo, jogava de Gale Eu ficava olhando pra aquelas... Pra essas caixas aqui Ficava com muita vontade de abrir Mas eu fui forte e me segurei pra... Pra tá esperando chegar no patamar 30 Pra ter chance de ganhar a Eevee, né Porque não vale a pena você abrir essas caixas Se você não... Antes de chegar no patamar 30 Pra pegar o Brawler Cromático, né Como eu sou um jogador free to play Vai piscar duas vezes Vai piscar duas vezes Veio oito itens e não... E não veio o Gear Vai piscar duas vezes Vamos ver Vamos ver, cara Espero ganhar a Eevee Bora Tá Acessório da Lola Que eu queria muito E... Acessório do Ash Que, cara Esse acessório do Ash Comentei o que vocês acham dele Eu acho que a Supercell foi... Foi muito... Ai, peguei Gema sem querer Tá Eu acho que a Supercell foi muito... Foi muito... Sei lá Não tô lembrando da palavra Mas a Supercell foi muito... Pegou muito pesado com esse acessório do Ash, tá Ele tava, assim, muito roubado, né No pouco tempo ali de lançamento Boa Ganhamos a Star Power do Fang E agora eu tenho todas as Star Powers do jogo novamente, né Fora as da Eevee, né As da Eevee eu não tenho Mas não tem a Eevee Então não dá pra considerar, né Eu acho que a Supercell pegou muito pesado com esse acessório do Ash Ele tava, assim, muito forte Merecia, sim, um nerf Mas o nerf que a Supercell deu Foi, cara 40% da sua vida Em troca de meia barrinha de fúria Se fosse, pelo menos, fúria cheia Até ia Mas 40% de fúria Não vale muito a pena O outro acessório, eu acredito que seja bem melhor Que você perde fúria Porém você ganha ali 2.500 de vida, né Se a sua fúria estiver cheia O que eu acho bem mais interessante do que esse acessório depois do nerf, né Seria interessante se a Supercell desse uma bufada agora nesse acessório E em vez de você perder esse 40% da vida Você perder esse 30%, por exemplo, sabe Pra ganhar essa mesma quantidade de fúria Acredito que seria um pouco mais justo Porque do jeito que tá Você perde quase metade da sua vida E não ganha muita fúria, sabe Enquanto se você usar, por exemplo, a primeira Star Power Você consegue essa fúria muito fácil Dando um ataque, sabe Então a Supercell pegou muito pesado nesse acessório E quando eu vi que eles fizeram aquela manutenção lá E deram esse balanceamento Eu nem acreditei, sabe Foi um nerf muito brutal E que não era nem tão necessário assim, sabe O acessório não tinha mal lançado Quase ninguém tinha ele E eles deram esse nerf, né Mas só falando um pouco aqui Porque eu acho que Não ficou bem balanceado essa questão, né Já estamos aqui Já chegamos na metade das caixas, né Já passamos Falta 30 agora dessas caixas grandes E por enquanto ainda nada da Eve, né A minha chance de lendário já deve estar no máximo, né Quando chegar em 20 caixas ali eu vejo Mas provavelmente não sei se a gente vai ganhar Agora, depois que a Supercell botou limite de chance de lendário Tá mais difícil de estar ganhando nas caixas, né Cara, eu ainda não entendi até hoje O porquê a Supercell fez isso De estar aumentando a chance de lendário Aumentando não De estar diminuindo Porque eu, por exemplo Antes dessa atualização A minha chance de lendário era 0,3 alguma coisa Ou seja Eu perdi chance de estar ganhando lendário, sabe Eles retiraram a minha chance de estar ganhando lendário E, cara, isso é muito zoado Até porque a cada atualização Eles vão lançando Brawlers E aí eles removem Eles abaixam a chance de estar ganhando lendário, sabe Coisa que já baixa naturalmente Quando você ganha um Brawler, né Toda vez que você ganha um Brawler A sua chance de lendário diminui naturalmente Então não faz muito sentido Eles estarem botando um limite, sabe É só pra dificultar a vida do jogador free to play mesmo, né Não vejo um outro sentido além disso Tamo com 2, 6, 9, 3, né Subiu um pouquinho, mas não muito, né Ainda falta um pouquinho aí Pra gente estar chegando na chance máxima A gente estar ganhando lendário, né 20 caixas aqui, né 21 Agora eu falei que abri com 20 Mas abri com 22 ali Mas acontece, né Tamo ganhando também bastante duplicador O que é muito bom, né Depois eu vou estar vendo ali Quantos duplicadores a gente pegou, né No final da abertura E, por enquanto Acho que eu já ganhei 3 acessórios Eu ganhei o da Bibi Eu ganhei o da Lola E eu acho que só, né Eu queria estar ganhando também O acessório do Feng Que é muito bom, né Um segundo de paralisia Ajuda demais em muitas situações A acessório do Feng Tá quebradinho Ah, ganhei o acessório do Ash também Não é verdade Vamos estar vendo depois Quando eu acabar tudo Tudo que a gente ganhou e tal, né O meu estou aqui Eu já estou vendo Que já passou dos mil pontos de poder, né Talvez a gente consiga mesmo Estar colocando ele no No nível 11 Aqui nesse vídeo, né Já está com 1100 e com 1400 a gente já pega Se a gente não ganhar a Eve A gente vai conseguir estar sim Colocando ele no nível 11 Porque eu tenho ponto de clube, né Eu guardei ponto de clube Para caso Eu ganhasse a Eve Eu vou colocar tudo nela Mas se a gente não ganhar nessa abertura Eu vou colocar tudo no Stu mesmo Para já colocar ele no nível 11, né Mais 50 Que está vindo bastante Cara, eu estava reclamando aí Da questão de lendário Mas isso aqui foi muito bom Que a Supercell fez De colocar ponto de poder nas caixas Ponto de poder que você escolhe Em qual Brawler colocar, sabe Ajuda demais E deixa a progressão do jogo Um pouquinho Olha, 60 Um pouquinho menos aleatória, né Você acaba escolhendo O que você quer evoluir, né Os Brawlers que você quer melhorar E isso foi uma coisa ótima Que a Supercell fez, né Mais 24 aqui Realmente muito bom Estou ganhando muita Gear de resistência, cara Eu já estou Coringando aqui, né Chegamos aqui no patamar No patamar não No passo da Eve, né Temos aqui mais As 30 caixas E as caixas do caminho de troféu, né Um pouco Estou um pouco com medo De não estar ganhando a Eve, né Eu achei que seria caixa suficiente Mas pelo visto não, né Já estamos aqui no sinal da caixa E nem sinal da Eve, né Se eu ganhar ela aqui nesse ponto Eu já não vou conseguir Estar colocando no nível 9 Provavelmente, né Já falta Opa Acessório do Grom Acessório do Grom aqui é bom Só não sei se ele é melhor que o outro Mas não sei se a gente ganhar a Eve É que vai dar para colocar ela pelo menos no nível 7, né Na verdade, acho que nível 7 até vai Porque eu tenho bastante ponto de clube Para estar colocando nela Mas ganhar acessório e Star Power É provável que não, né Até porque eu tenho um azarzinho Para estar ganhando Star Power, né Por mais eu ter ganhado bastante aqui nesse vídeo, né Ganhei todas que me faltava Eu tenho um pouco de azar Para estar ganhando Star Power Eu geralmente ganho acessório facilmente E Star Powers eu quase nunca ganho Na verdade, a maioria das Star Powers que eu tenho Eu comprei, né Eu juntei 2 mil de ouro e comprei, né Meu Stu já está ali bem forte, né Já está com 1.200, se eu não me engano, né Então provavelmente a gente vai conseguir mesmo Estar colocando ele no nível 11 Capaz de até sem gastar os pontos de clube, né Só com os pontos de poder que a gente ganha nas caixas, né Essa caixa aqui não vai vir nada Olha, 80 do Stu, muito bom Está ganhando bastante Ai, peguei a gema de novo Tá, mas não tem problema Mais 10 aqui, deixa eu ver quanto ele já está Aproveitar essa oportunidade Ele já está com 1.379 E com 1.440 A gente já consegue estar colocando ele no nível 11, né Ouro como a gente viu ali Eu tenho, então realmente fica muito bom, né Estamos chegando no final Eu não queria ter que gastar minhas caixas do caminho de troféu Mas eu provavelmente vou ter que fazer isso e boa Maximizamos aí o meu Stu no nível 11 Vou estar ganhando ouro? Por que eu não ganhei ouro? Por que eu não ganhei ouro? Se ele passou É 1.440 e ele passou E eu não ganhei ouro De volta Que nem ganhava antigamente quando passava Por que eu não ganhei ouro? Tá, enfim Ele passou aqui Mas dá pra pôr no nível 11 Mas caramba, 9.000 de ouro Mas eu não vou estar fazendo isso nesse vídeo Eu vou estar fazendo um outro vídeo Testando o Stu no nível 11, né Vai dar até pra colocar a gear de escudo nível 3 Pra ter duas gears roxas, né Mas enfim Chegamos aqui nas últimas caixinhas, né Falta apenas essas aqui E vamos estar vendo aí se eu dou sorte e ganha IV, né Vou estar deixando ali aquela mega caixa por último Pra gente ver se dá sorte ali na última mega caixa do passe E eu provavelmente vou ter que... Tá, agora eu coloquei... Colocar isso aqui em que brawler? Tá, deixa eu pensar em qual brawler que eu coloco O próximo brawler que eu vou colocar no nível 11 vai ser... Cara, pior que isso aqui é tenso Porque eu não sei o brawler que... Exatamente um brawler forte assim pra colocar no nível 11 Que eu já tenha no nível 10, né Eu coloquei alguns brawlers nível 10 E agora eu vou estar focando esses mesmos brawlers pro nível 11, né Deixa eu ver um brawler interessante Cara, na verdade... É, eu vou colocar no Leon, vou colocar no Leon Eu ia falar que eu ia pensar em colocar no Mortis Mas o Mortis não é um brawler tão forte assim nesse meta E o Leon acaba sendo mais interessante Até porque eu jogo mais de Leon do que de Mortis, né Então, vamos colocar aqui no Leon Que vai ser meu próximo brawler no nível 11 E a última caixinha Essa caixa veio pouco Veio pouco por causa dos pontos de poder? Tá, 198 até aceito, não vim nada além disso 198 é bastante ponto de poder Vou colocar aqui tudo no Leon e maravilha Chegamos aqui nas últimas caixas aqui do caminho de troféus Eu não queria ter que abrir elas Mas estão aqui, vão ser abertas, né Até porque eu também quero gears, né Eu quero bastante gears aí São bastante brawler pra estar colocando E eu tô em falta, né, minhas gears Boa ganha acessório da Enns Cara, esse acessório, digam aí o que vocês acharam dele Mas eu achei esse acessório horroroso, cara Por mais que você consiga acertar através da parede com seu ataque É apenas um ataque e ele ainda causa menos 20% de dano Então eu acho esse acessório meio ruim Ele seria bom se ele fosse que nem o pombo de argila da Shelly, por exemplo Que você pode usar ele ali durante 5 segundos E aí eu acho que esse acessório seria bom, sabe Você conseguir usar, sei lá, 3, 4 ataques por trás da parede Seria muito bom contra o lançador Mas do jeito que ele tá aqui Eu acho esse acessório horroroso, né Mas enfim, vão estar abrindo aqui Essas caixinhas aqui, cara Dá muita dó abrir caixa do caminho de troféu Principalmente depois dos 40k, sabe Toda vez que eu abro boa, ganho meu acessório da Colette Que também é muito quebrado E ganho meu acessório do Byron Que também é... mais ou menos Sei lá, não cheguei a testar esse acessório Mas eu acho que ele não é tão bom assim Dá muita dó abrir essas caixinhas de caminho de troféu Porque eu lembro do sofrimento que foi pra pegar cada desses mil troféus, né De mil mil troféus essa mega caixa E eu penso no sofrimento que foi pegar cada um desses mil troféus Então dá uma dorzinha abrir essas mega caixas Mas é isso Se eu quiser ter a conta full Sendo free to play Não tem muito o que eu tá fazendo Eu sou obrigado a abrir essas caixas, né Últimas duas caixas E não veio nada nessa Última caixa do vídeo e... Vamos ver Veio oito, eu acho Veio oito, vai piscar duas vezes e... Tá, ganhamos o acessório da Belly Que eu achei muito legal E ganhamos o acessório do Feng Que também é muito quebrado Cara, eu acho que a gente ganhou todos os acessórios novos do jogo E eu voltei a ter todos os acessórios do jogo Vamos tá... Deixa eu ver se acabou mesmo Ou isso aqui é só gema É, isso aqui é só gema Tem esse ponto de poder Que... Eu guardo Eu uso Eu guardo Eu uso Eu vou usar no Leon, vai Vou gastar esses pontos de poder aqui Tudo no Leon Temporada anterior Deixa eu só verificar se eu peguei tudo mesmo E... É isso aí Peguei tudo E... É isso Vamos tá vendo aqui o que a gente ganhou A gente conseguiu tá colocando isso no nível 11, né Não coloquei ainda Vou colocar no próximo vídeo Que vai ser colocando ele no nível 11 Testando aí o isso no nível 11 Ver como ele vai ser Mas conseguimos também ganhar 11 mil de ouro Bastante ouro Uma pena que eu vou torrar tudo agora, né Mas praticamente o pano dos Brawlers Tudo Eu ganhei bastante ponto de poder De bastante Brawler Ganhei acessório do Ash Eu não vou tá selecionando ali Porque talvez eu teste em vídeo Mas deixa eu contar Quantos acessórios eu ganhei Tem que ser 10 Tem que ser 10 acessórios Pra eu ter ganhado todos Então vamos ver 1, 2, 3 4 5 6 6 7 8 8 8 acessórios 9 E... Eu acho que foi 9 só Eu acho que faltou Acessório Deixa eu ver Ah, faltou do Squeak Eu só não ganhei o do Squeak Mas farei isso Ganhei todos os acessórios aí E ganhei Star Powers, né Por exemplo, meu Fang agora tá full Deixa eu ver o Rufus Que eu queria ver Que ele faltava bem pouquinho Pra... Bem pouquinho não, né Faltava até que bastante Mas ele continua sendo o Brawler Que eu mais tenho pontos de poder Sem nunca ter colocado Ponto de poder Especificamente nele Ainda não acabou Ainda tenho aqui um pouquinho De ficha De clube, né Vou tá colocando tudo no Leon Pra gente tá colocando O Leon no nível 11, né Vou colocar aqui 100 no Leon Acho que vai dar pra colocar O Leon no nível 11 Também nesse vídeo Não sei Acho que dá pra colocar 9 vezes nele 900 pontos de poder Eu acho que é isso Eu fiz umas contas Antes de fazer esse vídeo Eu acho que é isso Vai dar pra colocar 9 vezes, né Já foi... Opa, quase Mas não ia ter dinheiro Pra comprar de qualquer forma 4 vezes aqui no Leon É, eu acho que vai dar mesmo Pra colocar Falta só 4 ali 400 pontos de poder Vai dar pra gente tá colocando O Leon no nível 11 também, né Outro Brawler que eu gosto bastante Vamos tá vendo também Quando eu terminar aqui As Gears que eu ganhei, né Quantas Gears eu fiquei De cada uma E a gente vai ver aí Quantas Gears eu ganhei Talvez tá colocando até Algumas Gears Em alguns Brawlers Que eu não tenho E o último ponto de poder Opa, quase coloquei no Boo O último ponto de poder Que falta no Leon Não, vai ter que colocar mais um Vai ficar por nada Vou ter que colocar mais um Aqui no Leon E agora sim Final... Cara, eles tem que me dar ouro Eles tem que me dar ouro Não pode deixar passar Boa, ganhei 11 Cara, eu gastei 60 pontos Pra ganhar 11 Mas ganhei 178 de ouro Sobrou aí 8 só, né Mas é isso, né Estamos com 11 mil de ouro E vamos tá vendo aqui Nas nossas Gears Como que ficou, né Eu tenho 15 de velocidade 10 de cura Cara, ganhei pouquinho de saúde, hein De dano não dá pra ver Mas eu vou ver ali no Brock 36 de resistência A supercell precisa Urgente fazer um rework Nessa gear E 10 de escudo É... Mais ou menos, né Vamos tá vendo aqui no Brock Quantas de dano eu ganhei, né O Brock não tem gear de dano 6 de dano Bem pouquinho, é Em gear ganhei bem pouquinho Mas em ficha Estou com 4 mil Mas enfim O vídeo é isso Espero que vocês tenham gostado Valeu E falou Tchau 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 Tchau